Está mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Isaías. Rapaz, que lindo, maravilhoso. Você está vendo aqui, tá? Já vai se inscrevendo no canal. Já vai curtindo o vídeo, pelo amor de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva. E você que só assiste os vídeos e sai correndo depois? Cara, pelo amor de Deus, eu estou vendo aqui no gráfico. Você está só assistindo o vídeo e não está se inscrevendo. Meu Deus do céu. Olha só, hoje eu vim anunciar para vocês aí do canal. Cara, nós já chegou a 10 mil inscritos. Ninguém fez um bolo, ninguém fez nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Parabéns para vocês. 10 mil inscritos. Vocês são show de bola. Vamos chegando a 11 mil inscritos no canal. O canal que... Se esse canal ia dar alguma coisa, pelo amor de Deus, ia dar alguma coisa. Fantástico. Então eu estou muito feliz. Beleza? Olha só, um colega entrou em contato comigo aí. Falando, Isaías, você abandonou o canal. Cadê você? Cadê vocês? Eu falei, estou aqui. É por causa que é o seguinte. Eu estou em uma correria, cara. Fazendo encomenda e tal. Não sei o que. Meu outro canal agora e tal. Aí eu parei para analisar. Cara, eu estou sendo covarde nesse canal. Fiz o que eu tenho que fazer. O canalzão bonito. Muita gente maravilhosa. Beleza e tal. Mas eu estou aqui lento. Eu tenho que fazer vídeo para vocês. Eu tenho que fazer vídeo para vocês. Aí eu pensei, o que eu vou fazer para me dedicar 100% a esse canal mesmo assim? Pegar na mão das pessoas e ajudar mesmo, de verdade. O que eu tenho que fazer? Aí eu pensei, eu preciso diminuir as minhas encomendas aqui de retrato. Preciso parar um pouco. E para isso acontecer, eu tenho que fazer o que? Ganhar dinheiro de outro jeito. Você sabe disso. Então eu resolvi criar o meu curso digital. Curso online de desenho. Isso mesmo. Curso de desenho. Não. Pode ficar tranquilo. Vai continuar as vídeo-aulas do mesmo jeito. Gratuita. Do mesmo jeitinho que eu sempre fiz aqui. Que esse foi o meu projeto. Desde o começo. Se você me acompanhar mais de ano, sabe que o meu canal aqui sempre foi esse. Aulas gratuitas. Ensinar mesmo. Sem fulera. Beleza? Mas eu preciso, né? Você está entendendo? Então eu resolvi criar o meu curso online. Que está ainda em projeto. Estou planejando. Beleza? Então eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Um grupo. Um grupo na descrição. Um grupo do WhatsApp. Para se você quiser participar desse curso. Futuramente. Você já entra no grupo. Lá você vai receber todas as notificações. Beleza? O grupo é limitado. Não posso colocar muita gente. Acho que o máximo 200 pessoas. Não sei. Mas você já pode participar lá. Fica tranquilo. O curso não vai ser oi da cara. Não vai ser caro. Vai ser baratinho. Beleza? Vai ser o que? Preço de pizza. Vai ser barato. Não é porque é barato. Porque não presta. Tá? O curso vai ser bom. E você pode deixar a dica também aqui. Para o curso. Na descrição. Falar. Ah, eu quero aprender no curso desenhar tal coisa. Ah, eu quero aprender nesse curso desenhar tal coisa. Aí eu vou. Já vou aqui. O curso é para vocês. Não é para mim. Beleza? Então o que você tem de dificuldade. Você já deixa aí na descrição. Para mim poder elaborar o curso a sua cara. Tipo assim. De jeito que você quer. Beleza? Lembrando que esse curso vai ser de desenhos realistas. Que é aqui o nosso tema do nosso canal. E é um curso de desenho para iniciantes. É um curso simples. Não é a coisa assim. Nossa. Que da galáxia. Extraordinário. Não, cara. É o meu sistema aqui que você já conhece. Beleza? Que eu vivo disso há mais de 20 anos. E você sabe que meus desenhos são desenhos simples. Não precisa ser muita coisa. Mas mesmo assim tem muita gente que tem dificuldade de fazer. Até do jeito que eu faço. Ok? Então se você está dentro nessa nova jornada aí. Já entra aí. No grupo. Lembrando que é limitado. Eu não posso colocar muita gente nesse grupo. Eu não posso colocar muita gente também nesse curso. Um detalhe também. Por que eu resolvi criar esse curso online. Porque aqui no YouTube, cara. Por mais que você veja meus vídeos. São vídeos grandes. Vídeos que mostram realmente detalhes. Por mais que eu tento mostrar tudo aqui. Eu não consigo. Vou ser sincero para você. Por que? Porque os vídeos. Um vídeo de meia hora. Existe um problema aqui no YouTube. Chamado retenção de público. Se você não sabe o que é isso. Pesquisa aí na internet. O que é retenção de público? Porque as pessoas de repente. Vai até o meio do vídeo. E para. Para o que? Para fazer outra coisa. De repente o cara está na perda do almoço. Para meia hora. Vai almoçar. Depois continua o vídeo. Mas o YouTube não entende isso. Quando você vai até o meio do vídeo. Para. Ele entende que. Que você não gostou do conteúdo. Que o conteúdo do tal. Aí chama retenção de público. Então ele diminui o alcance. Essas coisinhas todas aí. Que os YouTube conhecem. Por isso que a maioria dos YouTube faz. Vídeos de 5 minutos. 4 minutos. 3 minutos. E não ensina nada. Por quê? Porque existe essa tal de retenção de público. E as pessoas. O YouTube a maioria quer crescer o canal. Quer ganhar views. E escambar o todo. E a minha intenção aqui não foi essa. Foi sempre ensinar. Por isso que meus vídeos são grandes. Muita gente reclama. Mas muita gente me agradece. Tá? Porque tem uns que tem muita dificuldade. E as pessoas que tem muita dificuldade. No meus vídeos. Eles conseguem ter resultado. Cara. Tem resultados aí. Fantástico. Cara. Na mesma semana. Você consegue. Ter um resultado com desenhos. Essa é a realidade. Dos meus vídeos aí. Nesse canal. Beleza? Tem gente que reclama. Porque já sabe desenhar. Se você já sabe desenhar. Meus vídeos não prestam pra você. Hoje. Eu vou te dar a dica. De como desenhar da forma certa. O esboço. Cara. O decalque. É isso. O famoso decalque. Que muita gente rejeita. E rai. Olha só. Por incrível que pareça. Tem gente que tem dificuldade. De fazer o decalque. Por incrível que pareça. Não. É normal isso aí. Se você nunca desenhou na vida. Cara. Se você vai fazer o decalque. Muita gente acha. Ah. Porque decalque é fácil. Não. Mesmo assim. Um decalque. Ainda se torna. Não se torna muito fácil. Porque. É a fisionomia da pessoa que está em jogo. Não é simplesmente fazer olho. Boca. Nariz. Não. É a fisionomia. A aparecer aquela pessoa. Essa é a dificuldade. Tá. De muitos aí. Então hoje eu vou dar uma pincelada. Mais uma vez. Nesse detalhe aí. Pra te ajudar. Porque eu quero que você aprenda. Cara. Eu vou fazer uma playlist de vídeo. Essa semana. Se você não aprender dessa vez. Você vai apanhar. Cara. Sinceramente. Porque tu vai melhorar uma pena. Se tu não aprender. Com esses vídeos que eu vou fazer agora. Cara. Sinceramente. Sinceramente. Eu vou mandar a mãe Joana ir lá na sua casa. Não tem condição. Porque eu vou mostrar detalhadinho assim. No pé. Tá. Pra você não reclamar e dizer. Ninguém me ensinou. Esse vai ser o material que a gente vai trabalhar. Papel higiênico. Algodão. Um pincel. Sedas. Sedas dura. Ou sedas macias. Você escolhe aí. Tá. E. Olha. Eu trabalho. Quem conhece meus vídeos aí. Quem já vem acompanhando comigo há muito tempo. Sabe que eu trabalho com materiais. Quanto menos material pra mim. Eu acho melhor. Tá. O máximo que eu trabalho é dois lápis. Uma gramatura 6A ou 4B. E um lápis H. Tá. Eu não trabalho com mais do que isso. Beleza. E uma borracha. Ou a mono. Ou essa borrachinha simples aí. Né. Material que você encontra em qualquer lugar. Essa aqui é uma caneta. Pode ser uma caneta big. Pode ser ela. Quanto mais pontinha fina. Melhor. Pra você fazer aí. O decalque aí. Tá aí o material. Você viu. Beleza. Mas antes de eu começar aqui o decalque. Eu vou quebrar um pouco de objeções. Né. Sempre tem gente que reclama. Que fala que decalque não aprende. Que não sei o que. Que decalque não é aprender a desenhar. Não sei se você se lembra disso aqui. Se você tiver. Se for um bebezão. Não sei se você vai se lembrar disso aqui. Toda criança quando vai aprender a escrever. Ela faz isso aqui. Pela mesma minha época. Né. Dos anos 80. A gente fazia isso aí. Dos anos 80. Eu lembro. Quando a gente. Pra aprender a escrever. A gente passava por cima. Né. Tinha que passar por cima. A professora. Dava pra gente esse bebezinho. A gente passava por cima. Pra gente aprender a escrever. Beleza. E com o tempo. A gente foi deixando isso aqui de lado. E foi aprendendo a escrever. Sem precisar mais. Desse decalque. Então. É só pra quebrar a objeção. Então. Nem por isso. Você não deixou. De aprender a escrever. Beleza. Que tem gente que fala. Ah. Não vai conseguir aprender. Se fazer por cima. Decalcando. Não. Só se você quiser ficar. O resto da vida. Fazendo por cima. Mas se você quiser. Deixar de fazer por cima. É sim possível. Ok. E tem gente me perguntando. Mas aí. Você sabe desenhar. Olhando. Eu sei fazer. Depois eu vou gravar um vídeo aí. Desenhando aí. A pessoa ao vivo. Tá. Mas difícil agora. É achar um modelo. Modelo. O pessoal aqui em casa. Não quer pousar. Vamos desenhar. Difícil tá achar. É quem quer pousar. Beleza. Vamos começar. Fazer aqui esse desenho. Essa garota. Tá aqui uma folha. A3. Que eu tirei uma xerox. Isso aqui você tira em qualquer. Copelaria cara. Você tira isso aqui ó. Máquina no lugar de xerox. Você pode tirar menor também. Essa aqui. Essa aqui. É a A4. Eu tirei a A3. Pra ficar grandão. Pra ficar melhor. Pra gente trabalhar aqui no vídeo. Tá. Eu estou aqui com. Com uma folha. Papel. Canson. Né. Você pode usar. As marcas que você quiser. Talvez essa nossa videoaula de hoje. É só pra mostrar mesmo material. Porque não vai ficar muito grande. Ó. Gramatura 180. Eu estou com um bloco. A folha média. Gramatura média. Tem a da mais. Gramatura mais alta. Mais áspera. Essa é a média. É. A3. 180 gramas. É o máximo 200. Tá. O máximo 200 gramas. Porque quanto mais gramas vai ficando grosso demais. Então. Se você achar 140. Pode ser. E se você não encontrar esse material. Esse caderno aqui. Tem a marca espiral. E tem também. Tem outras marcas. Pode usar também a cartolina. Cartolina você pode usar também. Beleza? Ó. Até aí. Acho que a gente já está entendendo. Puf. Aí você pega outra folha. No caso tem uma folha aqui. Ó. Folha média. Você pega outra folha. Né. E pinta. Cara. Nas costas. Igual eu fiz com essa. Você pinta. Pode ser com lápis. É. 6B mesmo. Ou 4B. Você pinta aqui. Ó. Pinta a costa dela. Toda. Aí a gente fala. Dá trabalho. A gente fala que dá trabalho. Mas apesar que você pinta só uma vez. Nessa aqui. Eu pintei para fazer esse desenho aqui. E eu uso agora várias vezes. Essa mesma folha. Eu deixei ela guardada. Entendeu? Deixei ela guardadinha assim. Ó. Uso ela várias vezes. Para ela não soltar muito. Você pode passar um. Um. Um papel higiênico nela. Tá. Para não soltar muito. Mas ela tem que soltar. Porque ela é tipo de um carbono. Você pintou ela aí. Né. Com o lápis. Aí você vai. E outra dica que eu dou muito. Mas muito importante. Cara. Que você preste bem atenção agora. Tá vendo essa folha aqui. Você vai desenhar. Essa aqui. Se você puder tirar umas. Umas. Cinco xerxes dessa. É bom. Tá. A não ser. Que você use uma caneta. Né. Use uma caneta. Sem tinta. Tá. Para você poder riscar. Várias vezes. A mesma foto. De repente. Você faz aqui o decalque. E você. Tira a folha. E você percebe. Que não ficou legal. Né. Aí você pode. Usar. A mesma xerxes. Para fazer de novo. Por isso que é bom. Uma caneta. Sem. Sem tinta. Tá. Uma caneta vazia aí. Ou você tira. Várias. Várias xerxes. Beleza. Isso aqui é para quem tem dificuldade. De fazer a fisionomia. Pessoal. O vídeo vai ser só até aqui. A próxima videoaula. Tá. A gente vai. Eu vou mostrar para você. Vou fazer o decalque. Tudo direitinho. Mostrando para você. Qual é a mentalidade. Que você tem que ter. Antes de fazer isso aqui. Que é muito importante. Parece besteira. Mas eu vou explicar para você. O porquê. Tá. Que muita gente não tem resultado. Por causa que vem com essa mentalidade. Que eu vou estar te explicando no próximo vídeo. E alguns detalhes importantes. Que você precisa obedecer. Quando você for fazer. O esboço. O decalque aí. Do desenho. Beleza. Qual é a melhor forma. Se é com caneta. Se é com lápis. Se é com caneta. Com tinta. Ou sem tinta. Essas coisas aí. Esses detalhezinhos. Beleza. Onde você pode riscar. Onde você não pode. Então fica comigo aí. Até a próxima videoaula. A gente vai fazer uma série de vídeos aí. Ensinando você a fazer o desenho. Passo a passo. Sem relação. Sem esconder nada. Beleza. Porque. Para você ter uma ideia. De como mais ou menos. Que vai ser. Nosso curso. Valeu. Até o próximo vídeo. Vai debilir de você. Está nas suas mãos esse canal. Tá bom. Vai. Clica. Aqui ó. Fala. Não tenha medo. Não tenha medo. Você não vai. Não vai dar mais um choque. Ah. Desculpa. Você já é inscrito. Desculpa aí. Não sabia. Tá bom. Mas se não for. Não tem jeito. Tem que clicar aqui ó. Clica nesse. Clica nesse. Nessa carinha aqui ó. Clica mesmo. Vem cá. Deixa Deus te usar meu querido. Tchau. Tchau.